Bom pessoal, esse vídeo pra quem quer saber como adicionar dinheiro no PicPay, vou mostrar aqui pra vocês. Então, eu tô com a minha conta aberta, você vai começar clicando aqui nesse mais, em mais opções, pode clicar. Você vai ser redirecionado, aqui você vai descer e vai vir aqui na parte de minha conta. Aqui você vai clicar na opção adicionar dinheiro, clica nessa opção. Então, você consegue adicionar via Pix, tá? Você pode fazer o Pix aqui, integrando as suas contas de outra instituição financeira ou ir no banco lá e fazer o Pix aqui pra sua conta do PicPay. A portabilidade de salário demora um pouquinho mais, tem que ter aprovação e trazer seu salário se você recebe aí em outra instituição para o PicPay. E tem aqui mais duas opções, que é o boleto bancário e a transferência via TED. A transferência via TED, se eu clicar aqui, eles vão mostrar os dados da conta do PicPay pra que eu possa enviar de outro banco. Agora, se você quer adicionar dinheiro na sua conta do PicPay e quer pagar em outra instituição financeira, não quer usar Pix, você pode clicar aqui na opção boleto bancário. Eu vou clicar nessa opção pra mostrar pra vocês. Você clica na opção que você quiser, tá? Eu vou clicar em boleto bancário. Você vai ser redirecionado pra essa página aqui. Aqui é só você colocar o valor que você quer adicionar à sua conta do PicPay. Eu vou clicar aqui. Vamos supor que você queira colocar 200 reais aí. Digita o valor, tá? Clique em gerar boleto. Você vai ser redirecionado. Eles vão mostrar a data aí máxima que você tem que fazer o pagamento, tá? É a data de vencimento. Eu tô hoje é dia 24. O vencimento seria 27. Então, são três dias. Lembrando que depois que você faz o pagamento, precisa esperar o boleto compensar. Então, você pagou na lotérica, por exemplo, não vai cair na sua conta do PicPay na hora, tá? O dinheiro vai ficar disponível pra você em até dois dias úteis. E se for fim de semana ou feriado, você não vai contar aí, tá? Você só conta dia útil. Então, você clica aqui agora na opção gerar boleto. O boleto vai ser gerado. Eles já vão mostrar aqui o código do boleto. Com esse código aqui, você já consegue pagar aí um aplicativo de outro banco, em outra instituição financeira, tá? Mas se você quiser o boleto completo, quiser imprimir o boleto, enfim, você clica aqui em mais opções. E aqui você escolhe. Eu quero imprimir o boleto, clica nessa opção. Quero enviar o boleto por e-mail pra outra pessoa. Ou quero enviar pelo WhatsApp, clica aqui em compartilhar boleto. Ou se você quiser só visualizar o boleto, você clica aqui nessa opção conferir boleto, tá? Eu vou clicar nessa opção conferir boleto, só pra mostrar pra vocês que o boleto, ele é gerado. Vou clicar aqui conferir boleto. E vai ser aberto aí, pessoal, o boleto do PicPay que foi gerado. Então, claro que eu tô cobrindo minhas informações. Esse boleto aqui você consegue pagar em qualquer instituição financeira, tá? Até no Banco do Brasil, se você quiser. Então, é basicamente isso. É assim que você faz pra adicionar dinheiro na conta do PicPay. Espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também. Se inscreve no canal. Tchau. Tchau. Tchau.